Música Interrompemos a programação para informar que a emissora SBT de Silvio Santos anunciou a mesma medida tomada que a rival Rede Globo em suspender suas atrações por tempo indeterminado mediante ao surto da nova pandemia. É que a partir de hoje, programa como Bom Dia e Companhia não será mais exibido com o apresentador, pelo menos por enquanto com o surto dessa nova doença. Silvia Abravanel, nessa última sexta-feira, fez um alerta aos seus telespectadores, dizendo A partir de segunda-feira, vamos parar aqui. Na verdade, hoje é nosso último programa ao vivo, por tempo indeterminado. Sem dar certeza, se retornará ao posto de apresentadora do programa, Silvia Abravanel concluiu. É para resguardar minha saúde, a saúde da nossa equipe aqui. A partir de segunda-feira, a gente vai de desenhos aí. Só lembrando que Silvia, recentemente, se viu envolvida em uma polêmica acusada de assédio moral contra alguns funcionários da emissora, expondo alguns até em rede nacional. O que a mídia passou a noticiar sua possível demissão do programa. Outro programa que conta a partir de hoje com a ausência de um dos seus apresentadores é o Fofocalizando, que não terá Leão Lobo, que já havia sido notificado pelo SBT por ser incluso no grupo de risco do contágio da doença. Justificando a sua ausência, Lívia Andrade explicou, dizendo O nosso querido e amado Leão Lobo está em casa assistindo a gente. Nós conversamos muito aqui. A gente avisou que o SBT soltou um comunicado liberando todos os funcionários que estão no grupo de risco, mas o Leão continuou com a gente. O canal Flagrados continuará acompanhando novos casos de suspensão de programas e apresentadores no decorrer da programação. Nós seguimos a qualquer momento com novas atualizações nas nossas redes sociais e com outras notícias durante a programação. Até logo!